Vem a curtir O som que vai tocar é o sucesso do verão Quando o DJ começa a tocar, toda a galera começa a dançar Quando o DJ começa a tocar, quem está na festa não para de agitar Quando o DJ começa a tocar, toda a galera começa a dançar Mas quando o DJ resolve dançar, toda a galera começa a gritar Quando o DJ começa a tocar, toda a galera começa a dançar A pista voltada até o amanhecer Vamos assim, não pare de vencer A noite é nossa e só volta a você O som que vai tocar é o sucesso do verão Quando o DJ começa a tocar, toda a galera começa a dançar Quando o DJ começa a tocar, quem está na festa não para de agitar Quando o DJ começa a tocar, toda a galera começa a dançar Mas quando o DJ resolve dançar, toda a galera começa a dançar Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... John Lucas Remix, de Milagres Maranhão Lá, 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 lá... Amém